Com 98,37% das urnas da votação do segundo turno apuradas, o ex-banqueiro e candidato da direita Guilherme Molasso foi eleito, neste domingo, 11, como futuro presidente do Equador. Ele registra 52,49% dos votos válidos, contra 47,51% de Andrés Araúz, candidato da esquerda. Após perder duas vezes no segundo turno, em 2013, pelo ex-presidente Rafael Corrêa, e em 2017, pelo atual presidente Lenin Moreno, Lácio conseguiu por fim vencer a eleição e governará o país de 24 de maio deste ano a 24 de maio de 2025. O alto número de votos nulos, cerca de 1,615 milhão, chamou a atenção. Muitos dos eleitores do candidato indígena de centro Iaco Pérez, terceiro colocado no primeiro turno, preferiram anular seus votos. O resultado foi uma grande virada em relação ao primeiro turno, quando Araúz venceu com folga, com 32,72% dos votos, enquanto Lácio ficou com 19,74%. O que é 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 o que